Morria e não sabia Você tá com a luz do painel do seu carro acesa Tem alguma luz acesa no seu painel Você já tentou de tudo quanto é jeito pra fazer apagar Não conseguiu família? Das maioria das vezes É isso daqui família Você vem aqui ó Bonitinho no seu carro, lindo lindo Tira essa tampa aqui ó Essas tampinhas aqui ó É só você abrir elas bonitinho Quando você abrir, você vai ter acesso a esses parafusos aqui ó O que você vai ter que fazer família? Da maioria das vezes acende a luz lá Porque indica que os fios aqui ó Os fios não tá passando corrente direito pra lá Entendeu? Aí o que acontece? O painel indica que tem coisa errada O que você tem que fazer família? Você vem com um olhinho bonitinho, lindo lindo Tá? Muitas vezes, muitas vezes Da maioria das vezes Isso aqui resolve o problema de todo mundo família Só você vem com um olhinho desse bonitinho Dá uma seringada aqui ó Lindo, lindo Que vai resolver o seu problema família Beleza? Tamo junto é nóis Tchau, tchau